Moleque é bravo, moleque é bravo, aí caralho, contrata o senado com a putaria, até 2030 vai ter que aturar. Como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL